Boa tarde, Tiago. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, a primeira pergunta do Pedro Rossano da X-Play TV. Tiago, o que é possível aproveitar e que lições das temporadas anteriores você acredita que podem contribuir para que o Caxias alcance seus objetivos em 2022? Boa tarde. Eu acho que as lições que a gente tem que trazer para esse ano é desde o início treinar forte, traçar os nossos objetivos para conseguir cumpri-los. Acho que todos esses anos que eu tive, que a gente sempre começou muito forte a temporada. Muitas pessoas dizem que o gauchão não é importante, mas o importante é a Série D. Só que nesses anos todos os gauchões nos credenciaram para no ano seguinte conseguir disputar a Série D e tentar manter vivo o sonho do acesso. Então acho que desde o início a gente tem que estar muito focado nesse primeiro objetivo que é o gauchão. Perguntas do Matheus Macial da Rádio Caxias. Como foi o processo de renovação do seu contrato? Foi muito tranquilo, eu sentei com o pessoal da diretoria, eles me explicaram um projeto novo, algumas mudanças para o ano de 2022. Eu acreditei muito no projeto, todo mundo sabe a gratidão e o carinho que eu tenho por esse clube. Então foi tudo resolvido muito rápido. O Caxias já recebeu os primeiros reforços. O que você conhece sobre esses jogadores e como vem sendo o início de trabalho com os novos companheiros? São grandes jogadores, são jogadores que estão acostumados a jogar o campeonato gaúcho. Já conhecem o futebol local e esse início de treinamento está sendo muito bom. Todo mundo se dedicando, se esforçando ao máximo para a gente poder ter um entrosamento grande e rápido para poder formar um elenco vencedor. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. O que mudou no clube com a chegada do Renan Mobarak e do Zimmerman? Filosofias diferentes, todo mundo sabe o jeito do Zimmerman trabalhar. O Renan já mostrou nesses últimos anos o quanto é competente frente ao Ipiranga. A gente sabe que foram trabalhos consistentes e muito bons. O Rogério, pelo Brasil de Pelotas, já mostraram o quanto eles estão sedentos para poder conseguir os objetivos do clube. Estão trazendo jogadores da confiança e jogadores que têm muita qualidade e vão ajudar muito o Caxias a conseguir os objetivos. Esse período longo de pré-temporada pode de novo ser um diferencial a favor do Caxias no Gauchão? Com certeza. A gente sabe que algumas equipes têm a pré-temporada menor. A gente pode poder treinar firme, ainda mais que a mudança de elenco foi muito grande. Poucos jogadores desse ano ficaram para o ano que vem. Então, quanto mais dias de temporada você tiver, melhor para poder buscar o entrosamento na parte técnica, tática, física, enfim, tudo que acompanha o futebol. Perguntas do André Gildo, lá pelo OTRS e o Setorista. O que você espera para esta próxima temporada? Eu espero um grande ano para o Caxias. A gente renovou o contrato porque a gente acreditou muito no projeto. É um projeto que tem tudo para ser vitorioso, nova filosofia, algumas mudanças. Eu acreditei nessas mudanças e eu tenho certeza que ano que vem o Caxias vai conseguir seus objetivos. A torcida do Caxias gosta muito de ti. Isso pesou para renovar com o clube? Com certeza. Desde que eu cheguei aqui em 2018, eu fui muito bem recebido, tanto por funcionários quanto pela torcida. Houveram muitos pedidos para eu poder ficar, não dependia só de mim, mas a partir do momento que eu soube que a diretoria e a nova comissão técnica queria contar com o meu trabalho. A gente acertou tudo o mais rápido possível, de um dia para o outro. Então, eu fiquei muito feliz de poder dar continuidade aqui na minha carreira no Caxias. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu.